Apenas seis meses após promover uma profunda reestruturação em suas operações em nosso país e assumir o controle da marca no Brasil e no Uruguai, a Lifan Motors surpreende o mercado brasileiro com um importante lançamento. Este é o X60, o primeiro SUV global da Lifan Motors, que combina o conforto de um sedã com a versatilidade de uma perua e ainda oferece um pacote completo de equipamentos. Apresentado no Dubai Auto Show em 2011 e lançado na Europa e Ásia em 2012, o X60 entra na América do Sul pelo Brasil. Opção SUV com ótimo custo-benefício, seu perfil é típico dos utilitários. Visual forte e robusto, rodas Aro 16, raque de teto e para-barro. A dianteira tem faróis bi-parábola com lâmpada halógena e luz de posição em LED, faróis de neblina e grade de frisos cromados. As lanternas traseiras e luzes de seta dos retrovisores também são em LED. O interior do X60 tem sistema multimídia com DVD, GPS, MP3, CD player com Bluetooth e USB, painel digital, câmera de ré com sensor sonoro e rádio. Tudo numa tela de 7 polegadas, com controle remoto ou no volante. Os bancos são em couro ecológico bege e o assento traseiro é reclinável, bipartido e rebatível. O porta-malas de 405 litros tem abertura ampla que facilita o acesso de grandes volumes e o espaço pode chegar a 1.700 litros com os bancos rebatidos. O X60 tem ainda vidros elétricos nas quatro portas, ajustes do espelho retrovisor, de altura dos faróis e travamento central elétricos, saídas auxiliares de ar-condicionado sob os bancos dianteiros, luzes de leitura individuais, volante com regulagem de altura e sensor de acendimento automático dos faróis ao entardecer. E além dos diversos porta-objetos, o modelo traz também apoio de braço central com porta-copos e bolsas para revistas nas costas dos bancos dianteiros. O X60 tem motor 1.8 litro de quatro cilindros, que desenvolve com 128 cavalos de potência a 6.000 RPM e 16,8 kgfm de torque a 4.200 RPM. Junto com o câmbio manual de cinco marchas, o veículo assegura força com economia de combustível, seja para uso na cidade ou estrada. As suspensões McPherson na dianteira e Trailing Arm na traseira são independentes nas quatro rodas e garantem grande estabilidade, com um rodar firme, estável e com muito conforto para os cinco passageiros. A segurança no Lifans X60 é proporcionada ainda pelo airbag duplo para motorista e passageiro dianteiro e freios ABS com sistema EBD, que distribui a força de frenagem nas rodas de acordo com a carga sobre cada eixo, sem contar as barras de proteção lateral nas portas, cintos de segurança retráteis com pré-tencionadores e sistema Isofix para fixar cadeiras de crianças. Com sede na cidade de Salto, em São Paulo, e fábrica em San José, no Uruguai, a Lifan Motors planeja oferecer outros modelos a partir de 2014. Para isso, serão feitos investimentos de 55 milhões de dólares para adequar a fábrica uruguaia às metas corporativas e à legislação local, o que deve dobrar sua capacidade de produção. Com 25 concessionárias no Brasil, a Lifan deve ampliar esse número seguindo o ritmo das vendas do X60 e preparando novos lançamentos. Hoje, a Lifan Motors está presente em 165 países da Ásia, Europa, África e América do Sul e ocupa a segunda posição no ranking de empresas chinesas exportadoras de automóveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho